e agora é hora da nossa entrevista aqui é bem entrevista é isso aí recebendo a oportunidade a gente tem que identificar as portas aí ficou aí sabe tudo bem tava lá de fora eu catei e deixei aí aí dá pra ver né aí já fica eu faço assim com o natal também eu já deixo a árvore aqui já tem uns quatro natal que tá a minha ainda tá aqui montada porque já fica já tá bom vai ter mesmo na verdade eu pensei em passar aquele papel filme sabe aquele filme plástico e aí só fechar aí no próximo ano eu só tiro o filme e já era eu acho que é por aí que a gente tem que é por esse caminho que a gente tem que seguir sempre na boa como é que você tá meu e aí a criança já dormiu já botou ela pra dormir não eu tive que colocar no celular não gosto mas foi necessário senão vocês escutarem um rainbow ruby de fundo que bacana pra escutar ainda tá aqui a imagem inclusive mas o áudio não tá mas a criança tá aqui agitada vai dormir na hora que tiver uma teta na boca aí ela né eu sou assim também viu eu sou assim também eu gosto também mas o seu o seu ele tem quantos anos que é a minha né na verdade a tua a marina vai fazer três anos agora em fevereiro três aninhos então tá naquela fase que se enfia nas panelas pega prato joga na cama pra brincar de comidinha ela até é boazinha cara eu dei sorte por isso que eu acho que eu não vou ter mais filho porque quando o primeiro é bom o segundo vem uma praga eu sou exemplo disso fui a segunda filha da minha mãe depois de 11 anos eu era o satanás entendeu e aí nós tivemos uma dessa na família também olha ela aí olha ela aí parece fofa com esse foninho parece fofa tira cartinha com conselho tira cartinha com conselho mas ó é o capirota vocês não viram nos bastidores é o satangoso então né é o satangoso mano é o satangoso a gente tá trabalhando igual os condenados né Murilo desde que dia que a gente entrou nessa brincadeira você entrou que dia no projeto eu não sei cara porque tá tipo sabe eu tô me sentindo no caverna do dragão eu entrei até agora não saí então tá tá meio complicado eu não sei não tenho a menor ideia só sei que entrei de cabeça e vamos fazer vamos fazer cara eu quero eu quero pegar o março america e esmurrar cara mas esmurrar tanto mas peraí explica pra galera que tá assistindo a gente que treta é que que tá acontecendo que que vai acontecer então vamos pra galera saber aí eu acho que melhor que explicar é mostrar vai mostra mostra o negócio mostra e depois põe o vídeo que eu encomendei hoje que eu acho que o pessoal vai curtir é verdade você encomendei um vídeozinho tá aqui pessoal encomendei um vídeozinho e o pessoal vai entender melhor né olha que legal já aumentamos os seguidores inclusive é posso explicar? por favor por favor beleza então assim pessoal o que que é o comediantes humanitários ela é uma iniciativa do março americo né foi foi tudo muito rápido mas porque realmente necessitava essa urgência porque muitos estão acompanhando as chuvas em minas gerais pessoas sem casa pessoas que perderam tudo muitas perderam a vida e é uma coisa que a gente não dá pra ver isso e ficar parada é importante a gente ajudar de alguma forma e aí a gente usou que forma que a gente pode ajudar a gente pô a gente é humorista a gente faz humor por que não levar isso né usar isso essa ferramenta que a gente tem que é humor né pra pra ajudar essas pessoas e realmente fazer uma coisa bacana então dia 25 de janeiro vai acontecer em várias cidades do país o comediantes humanitários são vários shows que vão acontecer a maioria que simultaneamente né alguns vão ter né vão dar um pouco horário e aí todo o valor toda a verba que for arrecadado no comediamento o comediantes humanitário ele vai ser destinado a cruz vermelha exatamente que a cruz vermelha é um dos órgãos que tá atuando nessa linha de frente e eles sabem exatamente o que o pessoal precisa então é muito importante que a gente divulgue o comediantes humanitários que a gente leve público pra lá lembrando que estão sendo tomadas todas as medidas de segurança que é o que não é só máscara álcool em gel mas se você for se você for lá não tiver vacinado velho tu vai ajudar mas tu não vai vai assistir já vou avisando porque esse aporte da vacina vai ser obrigatório vai ser obrigatório então não seja o cuzão esse vacine né vamos combinar é isso aí boa boa seja o cuzão esse vacine vamos combinar entendeu boa boa bonise exatamente mas vamos focar na melhor hashtag que é o que comediantes humanitários e aí ô PJ acho que ficou claro aqui pro pessoal que tá acompanhando espero que sim sim vamos dar girando shows vamos dar girando shows isso vamos dar uma agenda olha aí ó olha que elenco massa inclusive todos os elencos estão incríveis estão incríveis as produções estão incríveis olha show o que a galera tá fazendo aqui ó é o Nof Gonçalves o Paulo Zambaro e o Bruno Fernandes aqui vamos ver boa é pra vocês lerem porque eu sou meu pessoal de Minas Gerais então segue esse Instagram aqui verifique se na sua cidade tem ó Tabaté tô chegando hein boa fala galerinha beleza o seguinte Tabaté que não mostrou direitinho aqui ó é o Celso Júnior, o Caso Batista e o Diego Paimco? o Diego Paimco tá aqui é ele mesmo o Diego Paimco é ele mesmo Rio de Janeiro hein Rio de Janeiro também então hein Rodaté que é muito legal Ferginho Malandro Hélio de Lapenha muito legal Hélio de Lapenha Hélio de Lapenha o Pastor Arnaldo não vai poder fazer mas o Claudião tá lá junto viu Claudião incrível sensacional Maravilha vamos ver agora aqui em São Paulo São Paulo vamos ver aqui em São Paulo São Paulo vamos ver como é que tá estudando é o Lilith Comedy um parceiro muito querido nosso entendeu uma salva de palmas maravilhoso quem alocaram o show que eles tinham e liberaram a data pra gente mesmo de última hora Pena Parque é uma pessoa incrível gente Pena Parque a gente maravilhoso maravilhoso muito legal quem tá no elenco nós temos o Di Cardoso mas cadê João Marques é você João Marques olha galera ô meus amigos eu estarei lá vamos lá galera vamos curtir esse showsaço no Lilith do lado do metrô Vila Prudente uma casa fantástica baita eleito fala o nome da rapaziada aí Peixota é o João Marques o Marcão Nascimento sensacional o Diego Menace o Di Cardoso o Vini Santos e Salomão Roma galera que showzão muito bem showzão showzado galera galera calma aí esse daqui é do de Carapicuíba gente vamos no de Carapicuíba também Caracas Comedy um comedy novo aí mas que tá dando o que falar galera de Carapicuíba pessoal tá falando bastante desse lugar ótimo Caracas Comedy realmente você pode ler a equipe porque eu já falei eu sou míope tá então vou errar não o Felipe Cote Bruninho Ferreira Abner Muzel Chesman Padim olha o Chesman aí o Julio como é que é Pachi o que é esse cara aqui Pastorzão Pastorzão é isso aí Taubaté olha aí a galera de saúde o Tiago Paim que tá aqui Taubaté que a gente já falou né vamos falar também aqui do nosso né que tá que vai estar a gente nós estaremos no Teatro West Plaza não puseram não puseram mas eu tenho aqui eu me adianto meu bem eu sou ligeira aqui já me adiantei já peguei já tô aqui vendo tudo eu tenho aqui vamos botar aqui cadê cadê bota na tela pessoal põe na tela da Atena vai gordão vai tomar a segunda vaia do dia hein olha lá Júlio toca papel Júlio toca papel Júlio toca papel Júlio taca meu sentidão de vacinação também aaaah meu sentidão da covid aqui não sei não a terceira ae gostei tem que espregar na cara do governo minha gente eu entraria lá tá vendo Moniz exatamente eu entraria lá eu entraria não você tem que entrar vai lá já garante o seu porque senão vai esgotar isso daqui a gente tem no cintura no cintura exatamente no cintura ae olha que elenco velho agora eu posso lá Bernardo Veloso Douglas Zóio Wagner Rodrigues Danilo Regata PJ Negreiros baixou um pouco o elenco aí não brincadeira PJ é Fernando Arantes e eu Moniz e Reis então tá um elencão da porra então tá muito bom eu posso ler os comentários aqui posso ler a nossa eu tô parecendo a apresentadora do projeto mas você é teu é teu vai então eu vi aqui vamos ver aqui vou pegar ninguém tá falando do projeto perguntem do projeto ah tem uma pessoa a Lari Versolata aqui mano pensa no orgulho que tenho de vocês que iniciativa linda vocês são foda vou me incluir nessa também tô só como convidada mas vou me incluir não tem que incluir o que é isso obrigado pelo comentário que fofa não tá divulgando pra geral aqui legal isso mesmo a Moniz pessoal tem que falar o seguinte a Moniz ela entrou pra botar uma ordem numa brincadeira que vocês vão ter tem cara de brava a Moniz não é só a cara não eu tive uma professora com essa cara e eu lembro bem o que eu passei viu ah não melhor ter cara de professora porque meu marido quando eu comprei só com os nomes ele falou pô você tá com uma cara de atriz pornô outro dia eu coloquei até um acho que era um tipo um nero sabe um terninho ele falou assim peraí tira a blusa aí eu porquê dele não agora ficou igual a professora de ficou a atriz pornô eu falei não 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 até troquei a roupa olha um pouquinho o que que eu vou dar brincadeira eu vou comprar uma patalita ó de cascarota muito bem não eu posso falar de onde eu comprei não vai apanhar vai apanhar não 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 fala 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 olha que você compra três lá por um valor único e ganha o óculos de sol então daí você já devia boa 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 óculos de sol é ponto óculos de sol ou de grau ainda falta aqui do do ai caralho São Paulo tem também o elenco do 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 caramba da 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 tô 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 tem o Taiguara o Taiguara o acústico tem o do acústico tem o do acústico é o Taiguara o Diego Barra o Cristiano o Castelo Branco o Pedro Caçalho o Marcos Tareta e o Clódes Rocha o Marcos Tareta é uma das pessoas que tá à frente também ajudando na organização é um cara sensacional Tareta é sensacional maravilhoso maravilhoso Taretinho é uma ó Taretinho nossa que coração horrível mas tá bom dá pra perceber que é o coração dá 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 se eu quisesse isso aqui ó tá vendo dá certo agora o coração também dá isso aí também dá dá é isso dá isso dá olha esse comentário que é Ana Cláudia Soares Costa meus amores sou de Salvador Bahia mas tô passando férias em Minas Gerais vocês são incríveis boa Ana Cláudia é isso aí prestigiar Minas Gerais legal aproveita que tá em Minas vai ter show por lá também hein garota então eu tenho aqui o show de Minas vamos divulgar o show o ceguinho tá em Minas o Magela tá em Minas o Magela tá em Minas ô meu Deus Magela olha aí hein queria ser uma vespinha pra estar assistindo Magela cara olha aqui é incrível Geraldo Fontini que é a Lili Cayete essa mulher faz um sucesso em Minas Gerais nas rádios ali que é sensacional esse olha a cara desse é o como é que é o nome desse Carlos Nunes a nossa queridíssima Paloma Santos Paloma é incrível cara olha ele aí ó ó o ceguinho uma gelinha muito bom sensacional da Paloma gente quem ainda não assistiu a Paloma ela é um ela é um furacão em cima do palco furacão né ela é um furacão ela é um furacão no sentido que meu você sai o show que eu assisti dela eu saí a cara assim ó de tanto que eu dou risada que legal ela é incrível como um ser humano como humorista e ela ajudou pra caramba né PJ deu um ajudou ajudou ela fez o fez o release sim a Cíntia tão mandando bala lá e agora vamos falar do outro elenco também que rola também em Minas Gerais olha esse elenco Minas Gerais também tá de cair o queixo deixa eu pegar aqui essa terceira você falou de cair o cu da bunda mas pode deu uma falta dramática olha aí ó Gustavo Mendes o nosso nosso de mãe né olha aí ó Marcos Zamorim Felipe Borges o Walter Grafitzi que moleque é sensacional o Bernardo Mendonça e o Lele Papel o Lele Papel que é o produtor do Empora Artesanal eles são da Capivara Comedy né sensacional meu sensacional muito bom sensacional quer dizer pra vocês verem o nível né dos humoristas que a gente tá colocando no projeto né todo mundo amigo do Marcos do Marcião do Marciamérico é você falou Marco ia falar Marco Luke não tá mas se quiser Marco Luke não quis mas cara é assim é imperdível gente é imperdível né então tá aqui em São Paulo vamos lá a gente não tem o elenco do Lilith né que o pessoal fez fora mas o Lilith o Lilith é o meu não é o Lilith o Berberi Comedy né mas vamos divulgar mas então conforme for saindo a gente vai divulgar entendeu PJ já abre o Insta da Moniz aí pra galera já seguir a Moniz também que ela vai também postar tudo lá também eu tenho um videozinho pra postar não consegui postar ainda porque a gente por causa da correria eu encomendei um videozinho com com PJ encomendei assim de graça né aquela assim a situação da mãe da brasileira não permite encomendar coisas e pagar né então não 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 permite então assim vamos passar aqui vamos passar aqui vamos passar mas vocês vão ver que não tem bosta nenhuma o Instagram é uma bosta gente é só criança entendeu não é mas criança é uma bosta não é criança é uma benção é só criança e as vezes é bosta entendeu aí então esse daqui foi o que eu encomendei por favor ae todos podemos precisar algum dia ajudem sim muito bom muito bom muito bom muito bom muito bom é o chavito sim quem pegou a referência aproveita e ajude a Cruz Vermelha inclusive falar de uma iniciativa dos comedies que o que se você ah você fala ai não estou me sentindo seguro pra ir tudo bem mas isso significa que você não vai ajudar então lá em alguns comedies né na maioria deles tem um link assim vou não vou mas vou doar então por favor doe porque você está ajudando você pode não assistir o show agora mas um dia com certeza você vai assistir um show nosso então se você não está se sentindo confortável tudo bem a gente entende a gente não entende de você doar então não seja filha da puta e doe por favor vamos doar exatamente é muita gente que está pesquisando o negócio o negócio lá está horrível então vamos vamos fazer vamos dar essa força aí pessoal é isso aí inclusive sigam o perfil arroba comediantes humanitários lá tem o link o link reúne todos os shows do pessoal então assim os shows que estão faltando logo menos serão adicionados então você quer a agenda então clica lá no perfil segue o perfil divulga o perfil e clica no link porque aí vocês vão ver toda a agenda dos shows e aí galera é só comprar o ingresso é isso aí é isso aí galera show de bola obrigado obrigado Moniz eu que agradeço gente muito obrigado valeu Moni muito obrigado meu perfil tá uma bosta mas põe vai põe lá põe PJ põe vai PJ vai PJ faz a caridade também põe PJ põe não é você não é só arroba Moniz e Reis o PJ ele é péssimo de tecnologia meu Deus do céu como é que trabalha com isso parece aquela parece mesmo parece mesmo parece mesmo é você que é você é sou eu PJ é ela PJ tá aí ó Monique Reis galera a Monique Monique Reis a Monique não é Monique é Monize gente presta atenção botou Monique não foi vai Monize tá de cabelo azul tá de cabelo verde é super saiyajin saiyajin Deus é então não repara no barulho porque aqui em casa tem uma infestação de pernilongo assim se em algum momento eu falar com vocês eu tiver com a cara toda entuprecada já sabem o que aconteceu tomada por pernilongo eu vi um troção voando ali mas fica tranquila que era o Batman viu não era ah tudo bem não eu acho que foi uma barata mesmo que passou ali se for o Batman eu vou me assustar porque no ano novo a gente foi pro Cine 2 e tá cheio de morcego no caralho da casa e aí a gente até apelidou um de Batman apelidou um de Batman então se for o Batman se for ele eu vou eu vou eu vou ficar assustada quem dizia você dessa foto sua que você tá sem sorriso ah não PJ PJ é uma professora pelo amor de Deus é uma professora ela não acha viu o marido dela não acha eu gostei da ideia do marido dela tá lindo ai 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 ele é que não gostou da sua ideia acho que nem a sua mulher gostou dessa ideia é tá me assinando tá me assinando e com as cartas da Priscila e com as cartas da Priscila acho que a ideia vai ser um gatilho vai vai trouxa trouxa a Monique brigadão tamo junto dia 25 Monize eu sou péssimo de nome ô Jojoba ô Monize obrigado dia 25 todo mundo em tudo quanto é canto vamos tá junto aí nessa corrente forte valeu mesmo obrigada bastante gente obrigada viu adorei participar me chamem mais vezes espero que chamem mais vezes tá e por favor não coloquem mais minha foto ai PJ palmas pela Monize obrigado gente obrigado sigam-me lá às vezes eu posto minha agenda às vezes não mas uma hora vocês me encontram lá fazendo shows por aí viu muito obrigada muito obrigada valeu arroba arroba monize reis monize com s muito bom muito obrigado valeu monize tchau tchau tchau